Música Manifestação na capital, boneco gigante do ex-presidente Lula chamou a atenção de quem passava pela avenida Beira Mar Norte. O ato foi para comemorar o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Para o governador de Santa Catarina, a decisão do Senado deve vir acompanhada... O governo tem que convocar de forma extraordinária o congresso em julho, antes disso apresentar todos os projetos e votar até julho. Sob pena de a gente não dar a volta e não ter o tempo necessário para corrigir os rumos. De olho nas eleições de outubro, enquanto na capital debateu as novas regras para o pleito que vai eleger prefeitos e vereadores em todo o país. Oportunidade de investimentos, mesmo diante da crise institucional do Brasil, Santa Catarina quer mostrar ao mundo as potencialidades de crescimento para quem quiser atuar no estado. E ainda no futebol, os lances dos jogos de ontem à noite pela Copa do Brasil. Jogando fora de casa, o Figueirense foi o único dos catarinenses que venceu e agora leva vantagem para o jogo de volta. O Bando Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Movimentos comemoraram hoje a saída da presidente Dilma Rousseff do cargo por 180 dias. Os atos começaram depois que o Senado Federal aprovou o início das investigações do impeachment. O boneco do ex-presidente Lula, vestido como presidiário, é um dos símbolos da mobilização contra o governo de Dilma Rousseff. Os movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, em Santa Catarina, comemoraram o afastamento da presidente na Avenida Beira Mar Norte, no centro de Florianópolis. A gente acredita que não vai ter voto que mude, né? Mas, é claro, vai acontecer o julgamento, são mais etapas, esse é o processo legal e a gente está atento ao que está acontecendo. Vamos continuar, então, usando os meios digitais que a gente tem hoje, para que a população possa continuar pressionando os políticos e continuar transformando esse Brasil num Brasil melhor. Quem passou pelo local pôde tirar fotos do boneco, que foi trazido pela segunda vez ao Estado. Olha, eu achei que a decisão é válida, afinal de contas são 13 anos, né, de corrupção e ninguém aguenta mais. Agora, se vai mudar, depende muito desse novo governo que está... vamos ver o que ele vai trazer para a gente, isso aí eu não posso afirmar. Eu não sei se isso vai melhorar em questão de corrupção, porque corrupção tem aí em todos os setores da política, mas eu acho que uma mudança aí pode ser um começo de uma nova fase, assim, do Brasil. E o governador Raimundo Colombo falou sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff, confira. O quadro como estava era insustentável, a gente tinha que ter uma solução. É claro que esse encaminhamento, ele exige agora novas atitudes. Nós precisamos mudar o sistema, mudar o modelo, não é só as pessoas ou siglas partidárias. E para isso a gente tem que fazer a reforma da Previdência, a gente tem que diminuir o custo do Estado. Nós temos que mexer na legislação trabalhista e para tudo isso nós temos muito pouco tempo. Por isso que eu acho que o governo tem que convocar de forma extraordinária o Congresso em julho, antes disso apresentar todos os projetos e votar até julho. Sob pena de a gente não dar a volta e não ter o tempo necessário para corrigir os rumos. É indispensável que se tenha muita prioridade e o espírito tem que ser o da colaboração. Da nossa parte, tudo o que nós pudermos fazer para colaborar, nós vamos fazer. O rastreamento genético para detectar o risco de câncer de mama e ovário só é coberto pelos planos de saúde no Brasil para mulheres que já tenham ou tinham tido a doença e histórico familiar. O teste é importante para a prevenção de casos hereditários. Nancy reclamava de inchaço no abdome, dor nas costas e mal-estar. O meu gastro atribuiu aqueles sintomas a uma síndrome do intestino irritável. Mas os sinais eram de uma outra doença, câncer no ovário. Para 10% das pacientes com esse tipo de tumor, a causa é genética e pode ser identificada por meio de um exame. Mas Nancy teve dificuldade em conseguir no plano de saúde. Eu teria que provar que eu tinha tido casos na família de câncer de ovário. O teste, que custa em média 5 mil reais, identifica mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Quando eles têm essas alterações, as chances de uma mulher desenvolver câncer na mama podem chegar a 80%. Nos ovários, 50%. O câncer de ovário é menos frequente. Fica em sétimo lugar na lista dos cânceres que mais afetam a população feminina. No entanto, essas pacientes são as que mais se beneficiam do acesso ao teste. É que não existe hoje nenhum outro exame para identificação precoce do câncer de ovário. Quando a doença é descoberta, o tumor geralmente já está em estágio mais avançado e as chances de cura são menores. Para essas pacientes, o acesso ao rastreamento genético pode ser a única maneira de prevenção. Hoje, os planos de saúde são obrigados a disponibilizar o exame para pacientes com câncer de ovário que tiveram câncer de mama antes dos 35 anos ou acima dessa idade, mas com outros casos na família. Os médicos analisam caso a caso, até decidir o melhor encaminhamento. Um paciente que não teve câncer de ovário, mas que tem uma mutação, e a gente sabe que tem um risco alto de desenvolver câncer de ovário, essa paciente, depois que já está com a prole constituída, depois dos 35, 40 anos, ela pode passar por uma cirurgia para se retirar os ovários, e isso diminui bastante o risco do câncer de ovário. Ana Maria teve câncer de mama há 17 anos. Em 2012, descobriu a doença nos ovários e no útero. O teste do marcador genético deu positivo. Ele pediu para que, se as minhas filhas pudessem fazer, as minhas filhas, as minhas irmãs, os parentes. O laudo mostrou que a filha Carolina também tinha alteração no gene. A orientação dos médicos para prevenir o câncer foi a retirada dos seios e, mais tarde, dos ovários. Uma decisão difícil, que aos 33 anos ela já tomou. Apesar a doença e a prevenção, a prevenção ainda está há anos-luz melhor do que passar por tudo isso. Então, a decisão foi tomada aí. E a seguir, Florianópolis sentiu até amanhã o Congresso de Direito Eleitoral. E ainda a quarta edição da Agenda Política e Legislativa é realizada na capital. A capital cedia até amanhã o Congresso de Direito Eleitoral, que vai esclarecer as regras e o calendário das eleições municipais de 2016. O primeiro turno das eleições municipais deste ano acontece no dia 2 de outubro, primeiro domingo daquele mês. Já o segundo turno para cidades com mais de 200 mil eleitores tem a data marcada para o dia 30 de outubro. A escolha dos prefeitos e vereadores vem com novas regras e normas neste ano. E para debater essas mudanças, o Congresso de Direito Eleitoral, promovido pela Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina, reuniu na capital advogados, juízes, desembargadores e estudantes. Em especial, as alterações recentes quanto ao financiamento de campanha, que estão dando muita preocupação aos candidatos, restrições das pessoas jurídicas fazerem doações diretamente aos candidatos, que tendem a tornar a disputa menos desigual. Essas principais mudanças nas eleições com relação às de 2014 foram determinadas pelo projeto de reforma política aprovado no Congresso Nacional em 2015. A lei reduz o prazo oficial de campanha de 90 para 45 dias. O período para propaganda no rádio e na TV de 45 passa para 35 dias, tendo início em 26 de agosto, em primeiro turno. Neste ano haverá também uma atenção especial às redes sociais. A campanha estará liberada nestes meios, mas é proibido contratar direta ou indiretamente pessoas para publicar mensagens ofensivas contra adversários. É o período das eleições a prefeito, municipal e a vereadores. Devido à experiência, né, por serem marinheiros de primeira viagem, então eles precisam, mais do que outro tipo de candidato, do que outro tipo de partido também, ter sugestões de procedimentos em suas campanhas e no seu relacionamento com o eleitor. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos e as decisões sobre coligações devem ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto de 2016. O prazo antigo estipulava que as convenções partidárias deveriam ocorrer mais cedo. Os pedidos de registro de candidatos devem ser apresentados pelos partidos políticos aos cartórios eleitorais até 15 de agosto, um pouco mais tarde do que a antiga lei. Para este advogado, é importante que a população acompanhe seu candidato e fiscalize suas ações. E o povo precisa, obviamente, participar. E não um elite que, na maior parte dos casos, não é um elite ameritocrática. É uma elite imposta, uma elite econômica. A Fecomércio realizou hoje a quarta edição da Agenda Política e Legislativa na capital. O objetivo é alinhar as ações com o Legislativo catarinense para conseguir uma agenda positiva para o comércio e o turismo no Estado. As dificuldades políticas e econômicas pelas quais o país passa no momento apresentam reflexos também em Santa Catarina. E, diante deste cenário, a Fecomércio quer atuar juntamente com o Parlamento para fazer o Estado voltar a crescer, criando empregos e gerando riquezas. Em 2015, a entidade monitorou, atuou e contribuiu com diversas matérias nos mais variados ramos, como ambiental, consumirista, tributário e trabalhista. Durante o ano passado, foram observados também 20 projetos de lei considerados impactantes para o setor. Medidas que visam incentivar o desenvolvimento do setor terciário. Nosso Estado tem índices bastante aceitáveis com relação aos índices do Brasil. Mas, de qualquer maneira, também nós estamos sentindo esse momento grave que passa tanto a economia como a condição política do nosso país. Santa Catarina é a sexta economia entre os Estados brasileiros. O setor de comércio e serviços vem aumentando constantemente sua participação no PIB estadual. Em 2013, já respondia a 62%. O ramo é responsável também por 70% de toda a arrecadação do ICMS atual e emprega 62% da força de trabalho no Estado. E depois do intervalo tem o futebol. O Figueirense derrota o Sampaio Corrêa fora de casa e encaminha a classificação na Copa do Brasil. Mas a noite não foi boa para Joinville e Chapecoense que perderam o jogo de ida da segunda fase. Futebol, Joinville pede em casa para o Ceará e fica mais longe da vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. No jogo de volta na próxima terça-feira, o Jack não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O Jack começou bem o jogo e por muito pouco não abriu o placar com o Bruno Aguiar nesse lance. Mas o troco do Ceará foi certeiro. Serginho achou Rafael Costa na área e o atacante ex-Jack não perdoou. Daí para frente, Joinville teve duas boas chances de empatar. Mas em nenhuma delas conseguiu estupar a rede e saiu de campo derrotado, mais uma vez, diante de seu torcedor. Quando Joinville põe o seu poder de superação em jogo, quando a equipe joga na madeira organizada, nós conseguimos nosso objetivo. Já o Figueirense venceu o Sampaio Corrêa fora de casa e agora pode até perder por 1x0 no Scarpelli que se classifica. Mesmo jogando fora de casa, o Figueirense saiu na frente. Logo aos seis minutos do segundo tempo, Badir cruzou bem. Emel cabeceou e a bola ainda bateu nas costas do goleiro antes de entrar. Trinta minutos depois, veio o troco do Sampaio Corrêa. Edgai recebeu em velocidade e bateu cruzado, vencendo o goleiro Júnior Oliveira. Quando tudo parecia se encaminhar para um empate, Guilherme Queiroz abriu para Rafael Moura e correu para a área. O He-Man devolveu com precisão e Guilherme Queiroz estufou a rede adversária. Vitória do Figueira por 2x1 fora de casa. Com um time misto, a Chapecoense não conseguiu superar o Paraná em Curitiba e perdeu por 2x1. Agora, para avançar na Copa do Brasil, precisa garantir a vitória no jogo de volta na Arena Condá. No Durival de Brito, Johan cruzou baixo e Bruno Rangel, de carrinho, abriu o placar para a Chape. 1x0. Só que nessa falta, Nádson cobrou com perfeição e deixou tudo igual. E quando Murilo Rangel entrou na área, Jimenez deu um carrinho por trás para parar a jogada. Pênalti e Jimenez expulso. Nádson foi para a bola e fez o segundo dele e do Paraná. Fim de jogo, Paraná 2, Chapecoense 1. Já eliminado na Copa do Brasil, o Havaí agora foca na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Bragantino não deu ao torcedor havaiano o que ele mais queria, que era a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas, pelo menos, foi possível observar algumas novidades do elenco azulra. Um dos reforços que estrearam foi o lateral direito alemão, que fez uma análise da atuação dele. Eu acho que acabei tendo pontos positivos, com pontos negativos dentro da partida. Vinha de 20 e poucos dias sem jogar, senti um pouco o ritmo de jogo. Mas acho que um trabalho, procurar trabalhar forte, se o professor precisar de mim, vou estar à disposição para cada dia, cada jogo dar um pouco mais de mim. Por outro lado, o alemão e a torcida do Havaí viram no jogo contra o Bragantino um pouco da dificuldade que vão enfrentar na Série B. O time paulista também disputa a segunda divisão do futebol brasileiro. Com vários reforços e uma reformulação no elenco ocorrendo no meio da temporada, o Leão vai precisar de muito esforço para se dar bem na Série B. Como o pessoal vem falando, nós temos que trocar o pneu do carro em andamento, então eu acho que nós temos que procurar, para acertar o mais possível cada dia, para nós vai ser muito proveitoso, tem que fazer o dia valer a pena de trabalho, para procurar encaixar, para não perder tempo. Encaixar o time o quanto mais rápido possível para brigar pelo acesso nessa Série B. Também de olho na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cristium agora conta com um atacante que foi destaque na equipe do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Para saciar a fome de gols dos atacantes, chegou o maior garçom do Campeonato Carioca. O atacante Niltinho, de 22 anos, que vem do Volta Redonda, foi o líder de assistências no estadual do Rio de Janeiro, entregando nove bolas para que os companheiros fizessem gols. A camisa do Cristium tem as mesmas cores do Volta Redonda. Pelo menos nesse quesito, Niltinho não vai ter problemas de adaptação. É uma camisa preta e amarela, já atuei pelo Volta Redonda no ano passado, preta e amarela, esse ano pelo Volta Redonda, e de novo, vamos ver se dá sorte, né? E de um reforço carioca para mais um paulista. Juninho, que atuou como camisa 10 do Aldax no Paulistão desse ano, mas pertence ao Palmeiras, está indo para o Tigre. O Meia tem 20 anos e é o quarto jogador que vem do Palmeiras naquela negociação que envolveu a ida de Roger Guedes para o Verdão. E a seguir, depois de cinco dias de filas no aeroporto da capital, Força Tarefa põe fim nos atrasos. E ainda a partir do mês de junho, voos comerciais devem começar a operar no aeroporto de Lages. As filas no aeroporto Ercílio Luz terminaram ontem à noite, depois de cinco dias de operação padrão. O protesto era dos funcionários de uma empresa terceirizada, responsável pela inspeção de passageiros e bagagens por causa do atraso nos salários. Para acabar com as filas, agentes do órgão, mas de outros aeroportos auxiliados pela Polícia Federal, estão dando apoio para agilizar o atendimento aos passageiros em uma força-tarefa. Por causa dos atrasos registrados durante toda a semana, a Infraero deve ser penalizada pelo Procon Municipal. A empresa tem dez dias para prestar esclarecimentos. A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou a liberação dos voos comerciais no aeroporto de Lages. A primeira aeronave deve decolar em junho e as passagens já podem ser compradas pela internet. Agora é oficial. Lages será a primeira cidade na Serra Catarinense a contar com voos comerciais. No estado, apenas a região serrana não contava com o aeroporto em operação. Mas a partir de agora, ou melhor, do dia 28 de junho, a aeronave vai começar a decolar do aeroporto Antônio Correia Pinto de Macedo. A notícia veio nesta quarta-feira, depois que a Agência Nacional de Aviação Civil analisou a vistoria feita em abril no aeroporto. Todos os itens exigidos, como pista, máquina de raio-x, entre outros, foram verificados por inspetores da ANARC. Essa liberação era a última etapa que faltava para que o aeroporto pudesse operar. A venda das passagens também já foi liberada no site da companhia aérea. A partir de agora, nós colocamos Lages e a nossa região no mapa do desenvolvimento. Hoje que a gente fala em desenvolvimento e não tem um aeroporto, que as pessoas possam chegar, empresários, tudo depende hoje do aeroporto. A conexão será com o aeroporto de Campinas, em São Paulo. A aeronave vai comportar até 70 passageiros. A notícia chegou rápido para o Anderson, que é empresário, e vinha lutando por voos regulares na região. Ele conta que pedia muito tempo na estrada para poder fechar negócios. Agora, a partir de junho, as próximas viagens dele têm tudo para serem mais rápidas. É incomparável, porque você perdia 7, 8, 10 horas em trânsito, e se não era sempre produtivo. Agora, praticamente, você uma hora, uma hora e pouquinho no avião de tempo improdutivo. Nessa agência de turismo, o telefone não parou de tocar hoje. Segundo esse agente de viagem, muita gente querendo saber da novidade. Novidade que deve trazer economia de tempo e dinheiro, para quem precisar viajar a estados mais distantes e ao exterior. Dependendo da viagem, a economia chega a ser uns 400 reais, entre combustível, estacionamento, então a economia é bem maior. Fora o tempo e a segurança, que você não precisa mais ficar 3 horas e meia numa BR, para se deslocar até Florianópolis ou outras cidades com aeroportos. Sexta-feira, com o sol aparecendo entre nuvens em algumas regiões. Na serra, dia de temperaturas mais amenas, com máxima chegando aos 15 graus. Já no oeste, Vale do Itajaí, máximas entre 22 e 25. No sul do estado e no litoral norte, muita nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A máxima não passa dos 22. Na grande Florianópolis, a condição é parecida. Máxima de 24 graus. Oportunidade de investimentos. Mesmo diante da crise institucional do Brasil, Santa Catarina quer mostrar ao mundo as potencialidades de crescimento para quem quiser atuar no estado. As propostas foram apresentadas hoje na Federação das Indústrias de Santa Catarina. O encontro atraiu investidores dispostos a iniciar negócios no estado. O seminário apresentou as vantagens catarinenses e avaliou o cenário econômico nacional. Entre os objetivos, a difusão de mercados em diversos municípios de Santa Catarina, com incentivos que ultrapassam a isenção de impostos. Onde o investimento que vier, não somente vier. Encontre um terreno propício para crescer e frutificar. A agência de atração de investimentos existe desde o final do ano passado. O primeiro convênio foi assinado em março deste ano com a Suíça para a abertura de comércio bilateral entre Santa Catarina e o país europeu. Para o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o momento político é delicado. Mas o prazo de seis meses de afastamento provisório da presidente Dilma Rousseff pode ser a chance de Michel Temer apontar as mudanças esperadas pelo setor empresarial. Certamente não teremos condições de aprovar propostas que há muitos anos estão paradas. Mas o fato de o governo encaminhar e retomar a discussão sobre algumas propostas, como é o caso da reforma tributária, da legislação trabalhista, do próprio sistema previdenciário, isso dará condições de o país respirar um pouco mais aliviado. A Fiesc ainda mantém o Observatório de Inteligência Industrial, onde especialistas acompanham as principais tendências e a movimentação da indústria ao redor do mundo, uma estratégia para incentivar parcerias internacionais com o Estado. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.